Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos falar pra vocês sobre o grupo que vazou recentemente de um grupo de Onces que estavam desmerecendo vários grupos, inclusive, principalmente Blackpink. Tá, vamos lá. Primeira coisa, disclaimers no vídeo. Primeira coisa. Nós somos um canal multi-fandom. Então, quando tem uma coisa que ataca vários fandoms, ataca a gente. Sim. Se você é uma pessoa que é onlisten, você é bem-vinda no canal. Você não é bem-vinda no canal se você for tóxico. Mas, principalmente aqui, a gente tende a chamar a atenção de pessoas que são multi-fandom. Porque nós somos assim, é assim que a gente se identifica na comunidade que importa. Nosso canal é assim. A gente é assim desde que a gente surgiu e nós vamos morrer assim. E vocês que lutam, vocês não gostam disso. Então, a gente vai vir aqui falar pra essas pessoas que são múltiplos, entendeu? Porque teve mais de um fandom implicado nesse problema, inclusive os Onces. Porque a gente tem laranja podre em todo fandom grande. Todo fandom tem gente ruim e gente boa. E fendons maiores tendem a ter mais pessoas ruins por causa da proporção. Isso é proporção, isso é matemático. Então, primeiro, não é culpa de grupo nenhum aqui. Não é culpa de grupo, tá? Se tiver gente atacando as meninas ou os fandoms implicados, assim, que sofreram hate, vai levar bloco. É. Deixa os idols, os artistas de lado. Eles não tem nada a ver com isso. Se tiver generalizando o fandom aqui, ou passando pano, ou fazendo desculpinha, por causa que esse fandom também é tóxico, vai levar bloco. Não é culpa de todas as Onces, tá bom? São essas específicas que fizeram esse grupo. E não tem, ah, porque o fandom do Blackpink mereceu. Não, não tem isso, tá bom? Ok? Tá bom? Então tá. Então, a história é a seguinte. Como a Isa falou, rolou um exposto na internet que um grupo de cacau com aproximadamente 50 onces ali estavam fazendo coisas pra sabotar o Blackpink e falando mal de diversos outros grupos. A gente sabe que fanwar é uma coisa que é cultural. Isso existe desde que o mundo é mundo. John Lennon vs Paul McCartney e Elvis Presley já tinham esse trend de fanwar. Sempre teve. John Lennon vs Paul McCartney. A vida inteira. A vida inteira teve, a vida inteira vai ter, porque as pessoas não sabem, não sei por que cargas d'água se tenear sem brigar. Não consigo entender. Eu não entendo qual que é a lógica. Pra mim é uma coisa, porque o povo fala, mas porque você é tão velha. Não! Não é porque a gente é velha. A gente é multifeno desde que a gente era criança. Sim, desde que a gente tinha 6 anos de idade a gente é multifeno, tá bom? Então, pra mim é uma coisa inconcebível. Não faz sentido pra mim. Eu gostava de Eliana, Xuxa e Angérico. Pra mim é inconcebível. É inconcebível. Entendeu? É tipo assim. Não faz sentido nenhum. Nenhuma pessoa que gosta de brigar, sabe? Sim. A pessoa gosta. Você é tóxico. O problema tá com você. Entendeu? Ai, mas é por causa que o grupo tal, eles são, os integrantes são arrogantes. Os grupos não tem nada a ver com isso. Tá bom? Ok. Os grupos estão lá vivendo a arte deles. São pessoas maravilhosas. Tem nada a ver com o Fendo. Sim. Tá? E o que essas meninas estavam fazendo era se disfarçando de, tipo, o staff da YG pra fazer algumas coisas e darem errado nos fansigns, nos famíliins. Eles realmente admitiram no grupo se passarem por parte da YG pra realmente espalhar falsos rumores sobre Blackpink? Eles também ficaram fazendo uma petição. A gente já sabe como é que tá delicada a situação do Eyes One, do X One, dos grupos de produce one-on-one. Como é que tá manchada a franquia por causa de vários escandos. E elas ainda estavam se unindo pra ficar falando mal da J-Line, pra ficar fazendo petição pro grupo da Disband, um grupo que já tá na beira disso, que a gente já sabe disso. Elas ficaram desmerecendo conquistas do BTS, do Edson, do Redsville. Enfim, tem muito fandom implicado aqui, gente. Muito fandom, é muito fandom mesmo. Principalmente pro Blackpink, porque eles não chegaram realmente a, tipo, boicotar fisicamente nenhum desses grupos, só falar mesmo. Mas eles chegaram a realmente boicotar famílias de Blackpink, todas essas coisas de Blackpink. Então, tipo, e chega a ser mais problemático com Blackpink por muitos casos de racismo com a Lisa. Não só com a Lisa, mas com outros idols tailandeses, mas principalmente com a Lisa. Sim, xenofobia. E eu fico imaginando, gente, numa era onde literalmente a gente perdeu duas mulheres e não expandia um mês e meio, por causa disso. Por causa de hate na internet, idols que a gente amava, que a gente viu crescer na indústria. Eu fico até, eu não sei se eu posso dizer que eu fico feliz, mas eu fico aliviada de saber que a Lisa é uma pessoa tão forte, porque eu acho que não tem ninguém nesses últimos quatro anos que já sofreu pessoalmente falando que nem ela. Ela levou a xenofobia de um país. Um país inteiro. Não é 300 pessoas que não gostaram do seu vídeo. É. A gente sabe como é que é isso. Não é 400 pessoas que não gostaram do que você falou. É tipo um país inteiro falando bosta. E é um país inteiro que não gosta de você por você ser quem você é, por você ter nascido onde você nasceu. É, não é uma coisa que você pode tirar. Não é um comentário que você pode... Ah, desculpa, gente. Uma coisa que você... Não. Você não tem escolha. É a cor da sua pele, é a cor onde você nasceu. Tem coisas que a gente não escolhe. Sua orientação social é um negócio que a gente não escolhe. Quando você faz um ataque a essas coisas... É pior. É pior. Sabe? Então o que a gente quer dizer é o seguinte. Esse é um assunto que me deixou muito mal por eu fazer parte literalmente de todos esses fenômetros. Isso já extrapolou os níveis de fan war aqui. Isso não é fan war. Não. Isso é doentio. Isso é você querer sabotar trabalho, vidas, desmerecer pessoas e ter várias pessoas que estão compactuando com xenofobia e racismo. Isso é cada nível. E eu vi ontem na hashtag, no Twitter, tanta coisa boa, mas tanta coisa errada. Pessoas que são blinks indo lá no Try Instagram pra colocar a coisa das meninas, sabe? Aí pessoas também que são onças porque não fazem parte, mas querem defender as meninas falando que o fenda de Blackpink é tóxico e que ele não pode falar nada. Cara, um erro não justifica o outro. Pelo amor de Deus, vamos colocar a mão na consciência. Eu sei que na hora da raiva a gente não pensa pra falar, mas isso é um assunto que envolve desrespeito em níveis criminosos. Sim, porque racismo é crime. Sim. Envolve também, tipo assim, eu acho que esse vídeo também é muito um olhar crítico pra cultura de rivalidade entre fendums. Você que é pessoa que vive pra ficar desmerecendo outro grupo porque você talvez tenha orgulho de ser um listem daquele grupo e precisa defender ele, você é feliz? Até onde isso é saudável? Sinceramente, você é feliz de acordar no Twitter e todo dia ter que ficar mandando um shade pra um fenda ou rival? Todo dia ter que ficar xingando alguém? Ou todo dia receber isso de volta? Isso é legal? Isso alimenta a alma? Você pode irritar no Twitter, no Instagram, mas isso tá te completando? Porque eu que sou uma pessoa e a Isa que somos pessoas que amamos todos esses artistas igualmente, isso deixa a gente muito triste. Muito. Gente, é tão mais fácil na vida você amar todo mundo. Ou então não precisa amar todo mundo, sabe? Só respeitar é muito mais simples. Você não precisa ser fã de todo mundo. Não, não. Mas você pode reconhecer que todos os grupos são interessantes, todo mundo tem seu fandom e todo mundo merece isso. E todo mundo tem seu valor como pessoa e que não merecem receber tudo e toda essa carga que estavam recebendo agora, sabe? Cara, você não tem obrigação nenhuma de ser fã do trabalho de alguém. Numa. Mas você tem todo, todo o dever de respeitar aquele grupo, de respeitar aqueles fãs. Ah, mas eles não respeitam a gente. Amada. Tá, mas então seja um exemplo e respeite. Então você é uma pessoa reacionária, reativa, você depende da ação do outro pra ser uma pessoa boa? Se o outro não é uma pessoa boa, então eu não preciso ser. Então ninguém vai ser bom no mundo, né? Não. Porque todo mundo é ruim. Todo mundo é. Se o outro é ruim, você é ruim também. E vai em uma cadeia e ninguém vai ficar bom no mundo, todo mundo vai ficar ruim. É isso que a gente queria falar. A mensagem do vídeo é essa. Tipo, é injustificável o que aconteceu dentro desse grupo de pessoas ruins. É muito errado a gente generalizar, porque não são todas as nuances que são assim. É errado atacar os artistas por conta do fandom. É errado desmerecer. É errado justificar passar pano pra isso porque você quer defender seu fandom. Não defenda a fandom, gente. Defenda os artistas. E é errado usar isso pra atacar os nuances também. Eu vi todas as esferas que tinha coisa errada. Sim. Eu olhei todo lugar e falava, ai. Eu vi, assim, pessoas sensatas em todos os lugares também. O que me deixou mais tocada também, porque quando tem muita coisa ruim que acontece, a gente consegue ver luz. E eu consegui ver muito dos blinks, que querendo ou não, foi o fandom mais implicado nisso negativamente. Muita gente, tipo, que é blink, only blink, que tal. E reportando contas de outros blinks que estavam maltratando as meninas do Twice, sabe? Blinks, eu achei isso, assim, é o correto de se fazer. É o correto. Sabe? Eu não gosto de expor pessoas, mas tem hora que a gente tem que expor, porque a gente tem que entender que a missão ali era só proteger as meninas do Blackpink e dos outros fandoms que foram implicados naquele hate. E não jogar hate. Não era atacar as meninas do Twice. Porque as meninas do Twice não tem nada a ver com isso. Gente, elas não controlam o fandom, não, tá? Porque elas não controlam aquelas 50 pessoas, tá? Elas não estão no grupo, elas não têm nada a ver com isso. Então não ataquem as meninas do Twice e não ataquem outros fandoms por causa disso. Nem o Anses, tá? E não justifique o que essas meninas fizeram por causa que se tratam de todo. Porque se você for olhar, lógico que todos os fandoms implicados são os tóxicos, são os maiores, ué. Para, gente. Isso tá sendo um desabafo, porque a gente tá cansada, literalmente, tipo assim, é nessas horas que a gente se prova multi-fandom de ver que a gente tava doendo por todas as Por todas as partes ali, por todos os grupos implicados, por tudo que tava acontecendo, a gente tava se sentindo mal, gente. A gente ficou muito chocada com tudo isso que aconteceu, porque a gente ficou muito mal. Muito mal. Cara, Ezi, sabe? É possível você amar tudo e é possível você respeitar todos os grupos, sabe? Não é difícil, gente. Não é difícil respeitar. É só não ficar amando o seu grupo. Foca no seu fave. Foca no seu fave. Eu acho que, tipo, a gente paga, retribui o amor do fandom com trabalho e eles dão trabalho pra gente de sobra, sabe? Você quer colocar o seu fave, você tá achando que ele tá, sei lá, precisando? Vai dar stream pro seu fave. Vai dar stream, vai votar nele. Vocês querem realmente ter um all kill, um prema, porque outras pessoas não tão fazendo música, porque você tá sabotando a custa disso? Eu quero que o meu fave chegue lá por meio que dele. Por meio que dele, sabe? E merda, esses grupos têm de sobra. Exatamente. Não precisa boicotar outros artistas pra isso. Sabe? Então é isso, gente. Então é isso. A gente só queria vir falar isso nesse vídeo, porque a gente ficou muito chocada com tudo que a gente viu ontem. Então a gente não tinha como deixar passar e não falar sobre isso. Porque isso implica... Isso é tudo que a gente milita no canal sempre. Então, tipo, não tinha como a gente não falar disso. Sim. E como um monte de fênus, a gente se sentiu pessoalmente vitimizada por isso, porque foi muito triste ver isso. Bom, então é isso, gente. Se inscreva no canal, repartilha o seguinte pra quem você acha que precisa ver. E é isso. A cultura de fênus tá muito tóxica. Isso tem que acabar. Tem que acabar logo. Logo. Porque isso é saúde mental de muita gente. Sim. Fênus World pode acabar com... Vidas! Muita gente. Sim. Vidas, literalmente. Pode parecer um negócio bobinho, você brigando ali com outra pessoa, mas olha as proporções que você pode tomar, gente. Exatamente. Geralmente, as pessoas que chegam pra fazer comentários na internet de outras não são fãs. São antes. Então, vamos ser apoiador de pessoa. Tem destruidor de pessoa demais. Exatamente. Então é isso, gente. Um beijo. Anião. Anão.